Eu tenho que enterrar a Carolina. Época atual. Eu tenho que enterrar todas as lembranças da Carolina. Eu não consigo mais viver assim. Eu não posso viver assim. Santiago, você está me assustando, por favor. Por quê? O que assusta você? Eu não ser mais um idiota? Eu amar você? Eu queria fazer amor com você? Eu queria beijar você? Controle-se, Santiago. Santiago. Sabe, depois de tudo o que eles fizeram com a gente, isso… Santiago… O que mais pode acontecer? A Carolina acabou com a minha dignidade. E aquelas malditas pessoas estão querendo tirar o meu filho! Com um papel! O que você quer? Que eu respeite a Carolina? Eu entendo. Ela me destruiu! Eu entendo, porque eu sinto a mesma coisa em relação ao Damian, pelo que eles fizeram com a gente, mas eu… Sabe, Santiago? Nós somos muito melhores. Melhores? É. Melhores. Sim. Nós não traímos eles. Eles nos destruíram. Eu não aguento mais. Eu sei. O que eu faço com a minha vida. E depois, como vai ser? O depois não importa. Me desculpe. É a Juliana. Pode ter acontecido alguma coisa. Me desculpe. Alô? Raquel, me desculpe por ligar para você, mas é que eu estou muito preocupada. A Mia está muito estranha. Ela está dentro do banheiro faz tempo e eu não sei o que fazer. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.